Não é questão financeira apenas, de não ter imposto de renda lá. Tem questão moral, de se não quero meu filho com negócio de macumba. Nos Emirados vai ter macumba pra seu filho na escola? Vai ter bebedeira? Alguém vai ensinar como é que cola velcro pra seu filho? Alguém vai passar a mão de sua filha na rua? Hein? No Emirado lá, como é isso que? Mas se roubar é o que? Corta a mão. Corta a mão. Já era. Mas voltando. Não existe interesse público. Só existe interesse privado. Não existe público. Rapaz, a moralidade do Estado medieval é porque era pessoal. Você não era morto por uma lei, por um Estado, você era morto por um soberano. O estandarte de Roma era SPQR, era o Senado e o povo de Roma juntos. São essas pessoas que estão no topo e todas as pessoas que estão associadas a ela por contrato, não é isso? Não era uma outra pessoa que tinha uma autoridade, uma pessoa que não existe, que vai diluir a responsabilidade, não é isso ou não? Hein? Não existe, porra. Existe interesse privado. O político vai defender o interesse do governo ou dele? Dele, porra. Hein? É difícil entender isso? Libera a cidadania. A condicência política é o contrário do que esses antros aí estão se ensinando, não é isso ou não? Libera a cidadania. Caralho. Isso é a prova disso. Eles vão proibir Bitcoin ou vão proibir Bitcoin pra você? Pra mim, lógico. E quem tiver Bitcoin vai ser bem-vindo ou vai ser expulso dos países? Dos infernos ele pode até ser expulso. Na Nigéria, não como é o nome do país que é moeda naira, como é o nome da porra lá? O inferno lá? Tá com a inflação lá de 30% ao ano? É isso, pô. Nesses lugares eles vão expulsar. Eles expulsaram os judeus, não é isso? A Holanda era uma colônia, era uma desgraça da Espanha, não é isso? Abriu as pernas pro judeu, virou a potência da Europa, não é isso? O lugar que abria as pernas pra gente, meu irmão, vai bombar, não é isso ou não? Hein? Sim, sim. Vem pra cá. Pois é. Vai pra Argentina lá no Milano. Sempre que existirem infernos fiscais e regulatórios, vão ter paraísos fiscais e regulatórios, não é isso? Ou não? Sim, sim. Mas eu acredito nisso. Mas a situação vai ser diferente. Quando você pega e abre as pernas e vê um monte de judeu ali e eles fazem tudo o que eles fazem, que é trabalhar muito bem, né? Pra Holanda foi ruim abrir as pernas pro judeu? Pra Holanda foi bom demais. Todos os lugares que eles passaram não tiveram muito rendimento. Pô, os caras sabem trabalhar o dinheiro de forma correta. Mas o dinheiro deles tá ali, tá passando em todos os lugares. O Bitcoin não, não passa em todos os lugares. Não passa não? Você vai tá lá, você vai tá lá e tá só com você. Ninguém pega participação nenhuma disso. É diferente quando você leva um judeu e fomenta todo um comércio, todo um... Como é que o cara faz pra ganhar a cidadania de Salvador, que a gente conversou? Põe grana. Põe grana. 100 mil. Não, 100 mil pra pegar a residência. Pra pegar a cidadania é 1 milhão, né? 1 milhão. O cara meteu 1 milhão em imóvel no país, ele movimenta o país ou não movimenta? Movimenta pra caramba. Esse, inclusive, esses títulos que é 100 mil dólares, ele disse que vai construir uma cidade do zero, pegar um lugar que é mato lá, fazer a cidade do Bitcoin, construir infraestrutura do país, né? Isso movimenta a economia ou não? Pessoas... Portugal hoje. Portugal hoje vive de dinheiro de pessoas que estão indo lá aposentar, não é isso? Hoje em dia, Portugal, não pode expor nenhuma a revolução dos cravos, uma revolução comunista que fudeu com Portugal. Acabou até com propriedade rural em Portugal, não é isso? Portugal hoje é uma empresa de Portugal, é uma rede de mercado, não é isso? Hein? O país vive de quê? O socialismo dele vive de dinheiro dos outros. De gente que tira dinheiro de lugares piores, mais perigosos, pior lá, e levando dinheiro pra comprar cidadania e residência lá, os Golden Visa, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não. Enquanto existir infernos fiscais, vão existir paraísos fiscais. Um país como o Uruguai. Quantos argentinos tem no Uruguai agora? O Uruguai tem uma população menor que a região metropolitana de Salvador. O Uruguai vale a pena exterminar lá, botar os bitcoins pra fora ou abrir as pernas e botar esses caras pra dentro? Os argentinos agora, se a Argentina decolar, vai se picar ou vai ficar no Uruguai? Aí volta pra Argentina. No Uruguai, é Land Tax ou é Global Tax? Ele tributa atividades que o residente do Uruguai tem no exterior? Porra nenhuma. Nem o Paraguai, nem o Panamá, não é isso? Você pega um documento fiscal de um país desse, meu irmão, abre conta no exterior e mete-lhe bronca de fazer trade, o diabo não paga nada, não é isso? Aí o pessoal diz, não, mas só quem não paga imposto de renda é Dubai, rapaz, depende da condição. Esses países você não paga imposto de renda, não são atividades no exterior, pra mim já é mais que o suficiente, não é isso ou não? Só que o Panamá é ruim? Um trader, um cara como o Rindeburgo e Melão, morasse no Panamá, era ruim pro Panamá? Ele vai gastar, não vai comprar, não vai comer, não vai ter a casa dele ali ou não? É ruim? Esse cara mora lá? É ótimo. O Uruguai é ruim? Hein? Nem um pouco. Agora, a questão é que um cara desse, se você mudar a regra, apertar o cara, ele cai fora em 30 dias, não é isso ou não? Hein? Em qualquer lugar do mundo, né, cara? Ele não é escravo, ele vai ser um cliente, né? Se ele é ruim, eu vou vazar. Ele não é escravo, ele é um cliente. Esse é um aspecto da desglobalização política, mas agora tem globalização de cidadania. A tendência é que os governos comecem a se comportar como empresas e as pessoas como clientes. Mas com as pessoas, as que têm Bitcoin. As que não tiverem Bitcoin, rapaz, a janela de oportunidade pra comprar Bitcoin com Fiat vai ser fechada, essa galera acabou, não é isso? Você já providenciou outra cidadania já? Eu nasci com outras cidadanias. É? É. Onde você tem? Pode falar ou não? Não, porra, você vai querer facilitar o trabalho, porra do expurgo, ok? Mas eu compraria, velho. Rapaz, você tá no ano sua vida poder ver as pessoas, velho. Agora que liberou geral, ou não? Não, eu quero comprar, eu já falei, eu vou comprar na cidadania paraguaia. Eu prefiro comprar residência do que cidadania. No Paraguai tem gente que 2 mil dólares, meu irmão, agiliza o negócio. Aí depois de 60 dias liga pra você, só pra você abrir conta no banco, tirar a carta de motorista que tem que ir, né, velho? Você volta com um documento fiscal, identidade, tem vários caras aí, é 2 mil dólares. Não, e eles falam que a cidadania paraguaia é mais valorizada do que a brasileira, por exemplo, pra tirar um visto pra você ir pros Estados Unidos. É isso, o ideal na América do Sul é Chile, e Chile é o único que tem Golden Visa. Que tem Golden Visa não, que tem o VisWave. VisWave é aquele esquema que o europeu tem de você pagar 7 dólares e dispensa de visto pra você entrar nos Estados Unidos sem visto, sem porra nenhuma. Eu acho que na América Latina só quem tem é o Chile, o VisWave. É, mas aí é mais caro pra você pegar a residência lá no Chile, cidadania. Tem o Chile a desgraça, o país socialista é miserável, né? É, é. Mas eu, esse dia eu tava falando, esse dia eu tava falando, é, a gente tá tirando a europeia, mas esse dia eu tava falando coisas. Pra ir no Paraguai aqui e tirar uma, pra ir no Paraguai e tirar uma do Paraguai é 4 mil reais, você vai lá e tira, pô. Você não tira cidadania, você tira residência. Residência. Você pode pedir cidadania depois de uns certos anos. Mas, imediatamente, é uma questão fiscal, só o que interessa é a residência. Sim. É, puta vantagem de você ter isso. E o que que a gente tem de mais fácil pra mim pedir uma residência assim, mais simplificada? O que que é o caminho mais fácil, mais fácil? Rapaz, Uruguai e Paraguai, que tem nem de taxa, que não tem global taxa, tem vários aí caras que num 2 mil dólares, rapidinho, agiliza. A vantagem do Uruguai é que você foge de carro, nem tem ponte, nem tem rio pra atravessar, não é isso ou não? Tem cidade, meu irmão, que metade é Uruguai, não é isso? Verdade. Você chega lá, você atravessou uma rua, aí você tem que ver, se você quer um país mais jovem, mais pobre, você tem mais perspectiva de enriquecer, como o perfil do cara que tá fazendo medicina, mais barato, se ele fosse medicina no Uruguai, ia ser uma fortuna, não é isso? Ou não? Ou se você quer um lugar que você já alcançou a riqueza, não é isso? Você quer mais segurança, um clima mais ameno, não é isso? Uruguai, não é? Mas existe uma solução pra cada um. Eu conheço vários bitcoiners pesados, gente que tem milhares de bitcoins, com galera, velho, tá indo morar nos Emirados. Não é questão financeira apenas, de não ter imposto de renda lá. Tem questão moral, eu disse, não quero meu filho com negócio de macumba. Nos Emirados vai ter macumba pra seu filho na escola? Vai ter bebedeira? Alguém vai ensinar como é que é cola velcro pra seu filho? Alguém vai passar a mão de sua filha na rua? Hein? No Emirado lá, como é o esquema? Se roubar é o quê? Cortar a mão. Cortar a mão. Já era. Lá, e mesmo, tem lei mesmo de cortar a mão de ladrãozinho de negócio de relógio, corra por... Hein? Jiu-jitsu desde pequeno também. Os Emirados lá, tem muito vagabundo bebendo na rua, vagabundo, pivete, mendigo. Não pode beber, né, eu acho, né? Não, não pode beber. O Flamengo foi jogar lá e os caras não podiam beber. Não pode beber, J. E abraçar, o cara abraçar uma mulher pro público mesmo, o cara se fode beijar uma mulher no rosto, não é isso ou não? Hein? Não pode. Hein? É um lugar bom pra criar filho, ter mulher? É. É pra lá que você vai? Não, eu tô dizendo que é um dos exemplos. É um lugar top, não é isso ou não? Hein? Hein? É enquadro no perfil de muita gente. E se você se converter, e se você se converter ao islamismo, você tem direito de causa de família a ser julgado pela xaria, não é isso? Qualquer diferença, eu não sei. Os muçulmanos não tem direito de ser julgado pela lei muçulmana? Sim. Entendi, porque é o conceito cultural, né? Pois é. Tem vários países, países civilizados como o Marrocos, que tem xaria. Porque tem xaria, a monarquia que respeita a xaria. Será que o... Como é o nome do... O pai do... Não sei o que lá, Borel, que o Jairinho matou, como é o nome do menino? Foi Henrique Borel. É, e será que se o pai pegasse e levasse pra Marrocos, essa vagabunda ia lá... A vagabunda é pior que o Jairinho, né, velho? A mulher. É pior que o assassino, não é não? Hein? Como a mulher é a monique, né? No caso do Jairinho, né? Do vereador lá, né? A monique, né? Pior que o Jairinho, não? E tá de boa, solta, né? Sim. Esse cara levasse esse guri pra Marrocos. Essa mulher ia lá, pessoalmente, representando no tribunal islâmico. Matava ela. Não, ia dizer, não matava não. Eu acho que o tribunal islâmico ia dar um chicote pro cara e dizer pra essa mulher aí, Resolva, né? Você quer um chicote ou um travesseiro ou só um chicote? Se ela chegasse lá com a cabeça de ser descoberta, já ia ser o cacete, né? Isso ou não? O quê? Mas aí eu falo... É, não sei se é bom ou se é ruim isso aí, né? Mas a mobilidade... A mobilidade é inevitável. As pessoas conseguem, hoje em dia, com veleiro. Hoje em dia as pessoas conseguem com veleiro. Os caras estão atravessando o oceano como atravessavam há 500 anos. Só que cada vez mais seguros, mais rápidos e mais fáceis, não é isso? Hein? Sim, com certeza. Primeiro, volta ao mundo, que o cara deu foi um negócio de 3 anos, não é isso? O esloco, não é isso? O cara nem sabia nadar. Hoje em dia tem gente que dá volta ao mundo em 80 dias, não é isso? A gente sai do negócio, faz 50 mil milha náutica, não sei o que lá, não tem isso? É isso. Cada vez vai ser mais fácil. As pessoas que sejam realmente livres, eles vão ter que ser tratados como clientes. Os países vão ter que se considerar empresas. Senão, eles vão perder os clientes que têm riqueza, não é? Não é mentira o que eu tô dizendo? Sim, sim. As pessoas não tendem a ir pro lugar onde eles sejam melhor tratados. Se eu aprendi uma coisa na vida, é que você não deve impor sua presença onde você não é bem-vindo. Você quer impor sua presença, você tá atraindo conflito, que é custo, não é? Hein? Com certeza. Na hora que pessoas como eu não forem bem-vindas nesse país, o que eu tenho que fazer? Sair do lugar, não é isso? Respeitar a vontade do dono do lugar. Nós somos donos desse país? Não. Nós somos soberanos nesse país? Não. Então a gente tem que respeitar a vontade dos soberanos, não é isso? É melhor ser macaco e muda de árvore ou mudar a árvore de lugar? Nosso voto vai mudar alguma coisa? Nós somos mais organizados do que eles, pra destruir eles? Pra tirar eles do poder? Agora eu posso... Jesus foi muito claro. Vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. Mas ele não disse roubados. Se você foi roubado é porque você quis, porque você deixou. Porque a providência lhe fez ouvir essa conversa e ter acesso e conhecimento e ciência que existe uma tecnologia pra você não ser roubado, não é isso?